Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez ao canal No Meio do Norte, queria mostrar para vocês pessoal, o meu super patinete, que vocês não conhecem ainda né. Tô parada aqui ó, poeirando aqui, então resolvi dar uma reformada nele de novo, dar uma limpada nele aí né, colocar o motor lá e a gente dá um rolê aí. Vamos lá, galera. Tchau. 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 Tchau.